Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de questões de língua portuguesa do Instituto JK. Hoje nós vamos começar a partir da 11ª questão. Vamos à leitura do texto. Se você recolher um cachorro que morre de fome e o tornar próspero, ele não o morderá. Esta aí é a diferença principal entre um cão e um homem. Como podemos observar, há uma comparação entre cachorro e homem. O cachorro não morderá aquele que o acolheu, mas o homem sim. Essa é a principal diferença. É claro que o verbo morder, quando se refere a homem, não está sendo usado no sentido literal. Morder significa o quê? Quando se refere a homem. Significa que o homem não sabe ser grato a quem o acolhe. Nós temos o gabarito dessa questão, letra B, a ingratidão. O defeito humano criticado pelo autor do texto é a ingratidão. Na frase, aquela velha senhora permanecia sentada na varanda da casa à espera do filho, que se fora há anos para a guerra. As palavras em destaque pertencem à classe gramatical de na varanda. Nós temos aqui isso da ideia de quê? Da ideia de lugar. Ela ficava sentada, permanecia sentada na varanda da casa à espera do filho, que se fora há anos para a guerra. E o quê que está em destaque retoma o antecedente filho, para evitar uma repetição no texto. Para evitar essa construção de dizer assim, aquela velha senhora permanecia sentada na varanda da casa à espera do filho. O filho se fora há anos para a guerra. É para evitar a repetição, o quê faz a coesão? Então, ele tem o antecedente aqui, filho, o quê está fazendo essa retomada, filho, portanto, é antecedente. Temos aqui um pronome relativo, que é aquele que retoma um substantivo, que se refere a um antecedente para evitar a repetição do nome. Nós temos uma locução adverbial e nós temos um pronome relativo. Próxima questão. Aqui é uma questão sobre tipos de predicados. No item 1, nós temos o núcleo do predicado, a palavra pálida. Pálida é um adjetivo que exerce aqui a função de predicativo do sujeito. Observe que a informação central do predicado não está no verbo. O verbo aqui é de ligação. Ele apenas faz a ligação entre o predicativo do sujeito e o sujeito. Nós temos essa estrutura aqui, verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Quando temos essa estrutura, o predicado é nominal sempre. Sendo assim, nós temos verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Isso é predicado nominal. No segundo exemplo, na segunda oração, as flores desabrocharam lindas na primavera. Agora observe que o verbo desabrochar é um verbo significativo. Desabrochar. Ao pensarmos no verbo desabrochar, vem à nossa mente uma imagem. Esse verbo nos dá um significado. Não temos um verbo de ligação, mas nós temos um nome que também exerce a função de predicativo do sujeito. Lindas. Lindas está se referindo a quê? A flores. É uma característica de flores. Sendo assim, nós temos também um predicativo do sujeito, mas agora nós não temos um verbo de ligação. Nós temos um verbo significativo. Esse verbo desabrochar não está aqui para fazer a conexão entre predicativo e sujeito. Ele traz uma informação. Ele traz um significado. O que é que nós temos aqui agora? Nós temos um verbo significativo que traz uma informação, portanto também é núcleo desse predicado. Mas, um predicativo do sujeito que também traz uma informação. Nós temos nesse predicado dois núcleos. Nós temos um verbo e o nome como núcleos desse predicado. Por que predicado verbo nominal? O nome já sugere. Há um verbo e um nome que trazem informações a respeito do sujeito. Próximo enunciado. De minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Temos o verbo ver. O verbo ver também é um verbo significativo. É um verbo significativo, mas nós não temos predicativo. Nós só temos o verbo significativo. Veja que não há nenhuma palavra que seja característica, estado, modo de ser, atributo do sujeito. Não há. Nós só temos o verbo significativo, portanto só temos o núcleo, que é o verbo. Trata-se, portanto, de um predicado verbal. Se nós só temos o verbo como núcleo, o predicado é verbal. Se nós temos o verbo e o nome, é predicado verbo nominal. Se nós temos essa estrutura aqui, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, é predicado nominal. Achamos aqui o gabarito da questão, predicado nominal, predicado verbo nominal, predicado verbal. Complete a frase adequadamente, porque acredito que devemos nos preocupar com os ideais, porque lutamos. Nós temos aqui no primeiro espaço um porquê que traz uma ideia de explicação. É esse porquê aqui que traz ideia de explicação ou de causa. E nós temos no segundo espaço, esse porquê separado. Qual é a justificativa do segundo porquê separado? Devemos nos preocupar com os ideais, porque lutamos. Esse porquê separado, esse porquê separado, trata-se de um pronome relativo. Sendo assim, nós temos esse gabarito aqui, letra A. Letra A é a resposta, porque que traz uma explicação, porque pronome relativo que retoma o antecedente ideais. Analise e complete corretamente as frases. Ele foi quem mais ou mais estudou para a prova? Mais estudou para a prova. Dá essa ideia aqui de intensidade. Vou colocar aqui, mais. Ele foi quem mais estudou para a prova. Estava chovendo forte, ele foi nadar. Observe que a segunda oração traz uma quebra de expectativa em relação à primeira. Estava chovendo forte, esperava-se o quê? Que ele não fosse nadar. Mas foi. Quando há essa quebra de expectativa ou essa ideia de oposição, usa-se o mas dessa forma. Que é uma conjunção adversativa. Dá essa ideia de adversidade. Os governantes fizeram mal uso do dinheiro público. Qual é o mal aqui? É esse mal, assim, que nós falamos que se opõe a bom. Colocando aqui a oposição, seria os governantes fizeram bom uso do dinheiro público. Ela passou mal ontem. Mal, ela passou. Poderíamos dizer, na forma adversa, ela passou bem ontem. Esse mais aqui da ideia de intensidade. Mas de adversidade, que traz uma quebra de expectativa. Esse mal aqui é um adjetivo, se opõe a bom. Esse mal aqui é um adverbo, se opõe a bem. Mal com L também pode ser conjunção. Quando nós falamos assim, eu mal cheguei e já recebi uma notícia negativa. Esse mal, na frase eu mal cheguei, trata-se de uma conjunção. A mal que vem para o bem. A mal que vem para o bem. Esse mal aqui é escrito dessa maneira. Nós podemos colocá-lo no plural. A males que vem. Aí eu mudaria aqui o verbo. Lembrando que o verbo vir, na terceira pessoa do plural, recebe acento circunflexo. E na terceira pessoa do singular, não recebe acento. A mal que vem para o bem. A males que vem, acentuado, para o bem. Vamos para a próxima questão. Antes, vamos marcar aqui o gabarito. Mas. Primeira colocação aqui. Mas. Depois. Mas. Mal e mal. Então, nós temos assim a letra C. Observe as orações. Disseram horrores na reunião. Paulo e Maria formam um belo casal. Havia garotas lindas no desfile. Marque a resposta que indica os sujeitos das orações acima especificadas. Aqui é uma questão de sujeito. Disseram horrores na reunião. Quem? Quem disse? Não sabemos. Quando não sabemos quem é o sujeito. Ou não podemos identificar. Temos um sujeito indeterminado. Como o nome já sugere. No item 1. Temos um sujeito indeterminado. Disseram horrores na reunião. Não está explícito aqui. Quem disse? Nós não sabemos quem disse. Paulo e Maria. Temos dois núcleos agora. O primeiro núcleo, Paulo. E o segundo, Maria. Trata-se de um sujeito composto. Aquele que apresenta mais de um núcleo. Paulo e Maria formam um belo casal. Havia garotas lindas no desfile. O verbo haver, quando significa existir, é um verbo impessoal. Quando nós temos um verbo impessoal, nós temos uma oração sem sujeito, que pode ser chamada também de sujeito inexistente. Vamos agora ver onde está o gabarito dessa questão. Primeiro, nós temos um sujeito indeterminado. Depois, um sujeito composto. E depois, uma oração sem sujeito. Aqui a resposta, a letra B. E a próxima questão, marque a alternativa que apresenta oração sem sujeito. Mais um exemplo aqui de tipo de sujeito. Nós temos agora uma oração sem sujeito. Minha irmã viajou. Quem é o sujeito dessa oração? Minha irmã. Tenho aqui um sujeito simples. Tenho um belo automóvel. O sujeito eu aqui está oculto. Sujeito oculto na letra B. Na letra C, brigaram sem motivo algum. Quem? Não sabemos. Sujeito indeterminado. E na letra D, nevou muito em São Luís. Nevar é um verbo que expressa fenômeno natural. Quando nós temos verbos que expressam fenômenos da natureza, a oração também é sem sujeito. Sendo assim, temos aqui o gabarito dessa questão. Letra D. Oração sem sujeito. Nós vimos aqui dois exemplos de oração sem sujeito. Com o verbo haver, no sentido de existir. E com verbos que expressam fenômenos da natureza. Indique a opção em que há erro quanto ao emprego da crase. Peço à senhora. Antes de senhora, podemos usar o acento grave? Sim. O uso é facultativo. Podemos usar ou não. Está correta a letra A. A letra B. A medida que caminhava. A medida que é uma locução conjuntiva. Vem sempre com o acento grave. A medida que é a proporção que. Na letra C. Lúcia, não me refiro a essa novela. Não me refiro a. Veja que o verbo exige a preposição A. Mas nós temos essa palavrinha aqui. Que é um pronome demonstrativo. Não se usa a crase antes desse pronome. Já achamos então a incorreta. Letra C. Vamos analisar a letra D. A charrete avançava contra o sol em direção à casa. Olha só que casa aparece com adjunto adnominal. Quando isso ocorre, usamos o acento grave. Está correto aqui o uso da crase. Se fosse casa no sentido de lar apenas, não usaríamos a crase. Achamos o gabarito. Letra C. Próxima questão. Analise a frase em que o verbo esteja no futuro do presente do indicativo. Antônia, estamos indo ao mercadinho. Vamos? Não temos o verbo aqui no futuro do presente. Letra B. Elas puseram água no vaso. Já aconteceu. Temos o passado aqui do verbo por. Pretérito perfeito. As meninas chegarão para o festejo junino. Ok. Aqui nós temos uma ação futura. O verbo chegar está no futuro. Do presidente chegarão. Eu fiz uma festa para minhas filhas. O verbo fazer no pretérito perfeito. Letra C. Gabarito aqui da questão. Última questão do vídeo. Analise a frase pontuada de forma correta. Cleide, você ganhou na loteria. Depois de Cleide tem vírgula. É obrigatório porque Cleide é vocativo. E o que é um vocativo? Vocativo é com quem eu falo. Aqui se fala com Cleide. Cleide, você ganhou na loteria. Quando eu digo menino, saia da rua. Depois de menino tem vírgula. Porque menino é o vocativo. É com quem eu falo. E Catu, 24 de março de 2024. Depois de localidade, para separar aqui da data, é obrigatório o uso da vírgula. No meu aniversário ganhei uma bola, um relógio, uma camiseta e uma calça. O uso correto está marcando aqui uma enumeração. E a letra D, todas as respostas estão pontuadas de forma correta. Nós temos aqui o gabarito, letra D. Todas as outras estão pontuadas de forma correta. Chegamos ao final. Obrigada por assistir até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo.